Olá, seja bem-vindo. Sou apresentador virtual da Lufthour Eventos. Se você pretende comprar ingressos para assistir e prestigiar os desfiles das escolas de samba do Carnaval Carioca, veio ao lugar certo. A Lufthour Eventos conta com mais de 20 anos de experiência. Dispomos de ingressos para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, escolas do Grupo de Acesso e Desfile das Campeãs. Dispomos de ingressos de camarotes decorados, com ar-condicionado e completo serviço de buffet. Também disponibilizamos de ingressos de frisas, com 6 lugares ou vaga individual. Das frisas, você poderá ver cada detalhe e sentir a energia das escolas que passarão pela Marquês de Sapucaí, como se estivesse desfilando junto delas. Disponibilizamos de ingressos de arquibancadas em todos os setores da avenida. Das arquibancadas, você terá uma ótima visão aérea dos desfiles da Sapucaí. Temos ingressos de cadeiras numeradas nos setores 12 e 13. Esses ingressos são ideais para pessoas que tenham problemas de subir ou descer escadas, pois facilitam o acesso a banheiros e praça de alimentação. Na Lufthour, a compra do seu ingresso para o Carnaval do Rio é 100% segura e garantida. Não deixe para a última hora, garanta já o seu ingresso. A Lufthour Eventos oferece ótimas condições e várias opções de pagamento para que você possa assistir e prestigiar o maior espetáculo da Terra. Acesse nosso site www.lufthour.com.br ou ligue para 21 24 65 0172 ou 35 79 0402.